E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele não vai me dar a mesma merda, ele liga que não tá indo Não tá, não. Olha lá. Vê se tá contando Tá contando, porque ele Para e não conta não Aí eu quero que eu fiz Vem bebê o que? Agora não foi Ele vem correndo atrás do mundo Olha caralho Olha a moda Que moda Tem um buraco ali Caminho ao quadrado do ônibus Ah, ele só gosta só aqui, ele só Cara, como é que eu vou ficar Eu sei, mas a câmera tava gravando pro céu Ah não? Tava assim, eu que puxei aqui Se eu ficar olhando pra ele, eu tranto Eu nem conheço essa rua Aí Eu vou ver, sei lá, no dedo direito Esse negócio aí Aí estraga o vídeo Aí grava, 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 estraga o vídeo Tá vendo? Tem que ficar assim Eu vou entrar do lado de cá, não vou entrar onde eu entrei ontem não Ontem não, aquele dia Mas aí você vai lá pra cima Não, o João Cadu que vai pra lá Ali é muito em cima Não, mas até legal, até gostei Mas Ele saiu bem perto do Do retorno Né? Os carros vão tudo por aqui Ó Ele sai quase de frente aquela entrada Ó, eles vão entrar tudo aqui Eu acho que é daqui que a gente vem Se tu for direto, tu vai lá pra baixo Pra baixo, pra onde? Tem que virar pra cá 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 Ah, caminhão, não liga não Deixa eu ser educado, o caminhão querendo que eu passasse Deixa os outros passarem também Olha lá É ali que eu vou entrar, né? É A gente vai virar pra lá Nossa, a gente vai virar pra lá Nossa, a gente vai virar pra lá Tá, tá, tá E eu vou andar pra lá pra lá Deixa eu virar pra lá O que que é isso? Ah, o barulheiro não tá bom Ah, não vai tirar pra lá Ah, não vai tirar pra lá Ah, não vai tirar pra lá Ah Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É pra mole, é pra mole curar Ai, graças a Deus Quebra mole Olha, ela quebra Ele demora pra falar Eu tô de olho no buraco ali Ah, é que tem pouquinhos Tem cinco minutos Vamos cortar dois feitos, tá bom Deve dar três feitos Pra mala Ai, meu Deus Márcia, o caminhão tá atrás de você E vem ele espontando É aquele mesmo caminhão Ele vem pra outra rua Ele não vem atrás de lá não Eu saio mais na frente dele O cara acorda pra lá Eu vou continuar Se quiser passar pra lá De lá Quebra mole Quebra mole É, a Wilson mente essa avenida Pelo dia eu falei errado Né? É Essa aqui é a avenida da InterTV Ela sai lá em Quase em São Pedro Tem o contrário Descendo Vai pro centro de caba suído Tem o barra de água O barra de água Quando quer Quem quer ela Vamos Passou em 30 É Bata, né? O carro faz assim, quando a gente vai lá de cima, a gente entra aqui, quando a gente vem pela praia do meio, pela rota de biquíni, né? Não é oficial. Vamos lá. É, a ponte do Rio Niterói. É, o Rio Niterói, Cabo Frio, Cabo Frio. A ponte do Rio Niterói, Cabo Frio, Cabo Frio, Cabo Frio. Caraca, ele é maluco. Ele não botou certa nem nada. Ele é doido. Ainda bem que eu estou gravando. Ele botou uma perninha assim guardada de fora e foi entrando. Pensa que a perna é sinal, é pisca-pisca. É doideira, né? É doideira. Abuso. Queira-se. É doideira. É doideira, né? Eu só vou gravar. É doideira. Eu subiu. E aí É, gelig-ligar pra mim Gelig-ligar Tchau, tchau. Tchau, tchau.